Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago mais uma ferramenta de inteligência artificial para criar suas artes de maneira gratuita. Se você gosta de criar suas imagens com o IAR, não deixe de conferir. Se este vídeo estiver ajudando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chegue de enrolação, vamos ao vídeo. Pessoal, antes de passar a ferramenta principal do vídeo de hoje, que também é uma ferramenta de criação de arte utilizando inteligência artificial, eu quero passar para vocês que quem gostou dessa ferramenta aqui, que é a C-Art, essa ferramenta que eu vou passar hoje para vocês também é tão boa quanto essa C-Art aqui. Então, quem curtiu a C-Art, certamente vai curtir essa ferramenta do vídeo de hoje. Então, passado isso, bora para o vídeo, galera. Bom, pessoal, continuando o nosso vídeo, então, a ferramenta do vídeo de hoje é essa ferramenta aqui. Ela é mais uma possibilidade para a gente estar criando nossas artes e utilizando inteligência artificial. Como vocês podem ver, tem muita arte legal aqui que pode ser criada aqui dentro, que são alguns modelos. Vou deixar o link da ferramenta para vocês na descrição do vídeo. Vocês podem estar utilizando a conta do Google de vocês para estar criando a conta aqui de maneira gratuita. E eu não vou estar passando cada um dos modelos aqui. Para mim, não precisa estar borrando o vídeo depois, tá, pessoal? Mas assim que vocês criarem a conta de vocês, vocês já vão cair na página principal da ferramenta aqui. E vocês vão ver que vocês podem estar criando aí artes, inclusive artes NSFW, tá? Então, eu vou estar mostrando algumas funcionalidades da ferramenta aqui, dar uma passada rápida. Para vocês entenderem, pelo menos, o básico para poder começar a utilizar a ferramenta. Aqui, pessoal, são mais alguns modelos que a ferramenta oferece, né? Eu separei alguns aqui que eu poderia estar mostrando aqui no vídeo para vocês. Para vocês terem uma ideia, pelo menos, do tipo de arte que a ferramenta consegue gerar, né? Aqui, ó, é mais um modelo também que a ferramenta consegue, ó. Se vocês estarem gerando, por exemplo, utilizando esse modelo aqui, é só clicar aqui em ROM, né? Ou então, tá clicando aqui em cima nesse botão, né? Para iniciar uma arte do zero. Aqui, ó, aqui é mais um modelo que também achei bem interessante, ó. Pode estar criando. A ferramenta me oferece, é para estar fazendo download aqui dos modelos, ó. Você pode criar até 100 imagens diariamente aqui dentro da plataforma. De maneira gratuita. E são mais alguns modelos, né, pessoal? Como vocês podem ver, são modelos bem interessantes para a gente estar aproveitando aí para fazer, né? Muita coisa bem legal mesmo, galera. Então, com certeza, ó, o detalhe aqui dessa imagem, ó. As imagens muito bonitas. Aqui, pessoal, é só estar testando a ferramenta de maneira gratuita, né? Ela está extraindo o melhor que a gente conseguir dela. Podem ver, pessoal, aí, ó. São imagens muito interessantes. Então, é... Aqui é uma imagem que eu tinha gerado antes, né? E para você estar gerando aqui as imagens, é bem simples. É... Aqui você vai estar adicionando o modelo básico, né? Aqui você pode adicionar o LoRa. Aqui também você tem que estar selecionando. Aqui você coloca o seu prompt. A ferramenta funciona basicamente como as outras ferramentas de geração de imagens com inteligência artificial, né, pessoal? Estou dando uma passada rápida aqui para mostrar para vocês. Não vou estar selecionando aqui, como eu falei para vocês, para não estar mudando aqui, porque senão pode dar problema no meu vídeo. Então, espero que vocês me entendam. Aqui a gente seleciona aqui, é... O formato que a gente quer a imagem, né? Aqui tem também as opções avançadas, ó. Aqui também pode trabalhar com o Seed. Então, enfim, aqui a gente adiciona o prompt, né? Colocar aqui uma... Esse prompt aqui de uma menina morena, né? E vou pedir para a ferramenta estar gerando aqui para mostrar para vocês. Fica aqui em Generate. Vou deixar na descrição do vídeo mais algumas possibilidades de criação de imagens com inteligência artificial para vocês. Então, pessoal, com certeza essa aqui é mais uma ferramenta que vale a pena a gente ter salvo no nosso navegador para estar criando nossas imagens aí, utilizando inteligência artificial. Lembrando que pode fazer 100 imagens por dia aqui dentro da plataforma, de maneira gratuita. O link da ferramenta vai estar na descrição do vídeo para vocês. Então, aí, pessoal, ficou bem legal a imagem, ó. Aqui dentro da ferramenta, as possibilidades são muitas, é só a gente estar alterando os modelos ali que eu mostrei para vocês, né? Então, pessoal, fica aí mais essa dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.